Rosão Levanta Saia, volume 2 Ô Maravilha, esse é o Rosão Levanta Saia Pra você dançar e balançar legal Manda outro especial parceiro Pedro Mendes É, meu parceiro Milton, da montadora Romil Meu parceiro Beleco, arrochou legal Olha essa menina aí Olha o paredão de gada aí Olha essa batida aí É um safadinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o paredão de gada aí Olha esse povão aí É um safadinho chegando aí Alô, garçom, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina o que eu sempre fiz E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Alô, garçom, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina o que eu sempre fiz E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobite Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobite Arrochou, galerinha Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha esse povão aí É o safadinho chegando aí Alô, garçom, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina o que eu sempre fiz E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Alô, garçom, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina o que eu sempre fiz E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobite Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobite JPL Gravações, a gravadora dos antigos Meu parceiro Ronaldo Meu parceiro Alessandro Xandu Alô, Jones Alô, Cowboy, vai só swingando assim Meu parceiro Martins Só um swingado O Rosão levanta a saia Não é batom matando a boca da galera, hein Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E eu não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje eu não larga ela E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Manda um alô, autoescola Porto Real, do meu parceiro Marcelo Parente Passa assim com esse Marcelo Esse é o Corrozão Levanta Saia, pra vocês dançarem balançar legal, se não é boa Oh, essa balança não é legal, meu parceiro Robson Portado, lá no Box 11 RN Torneador, meu parceiro Reimilson, nossa amiga Adriana, meu parceiro Leandro, e meu parceiro Rondinei Vamos só balançar nesse lugar O meu mundo desaborou Quando vi você partir, te emporei de joelho, pedindo pra tu não ir Nosso romance é lindo, vamos ficar numa boa Então para de arrogância, e fala que me ama porra Você não vai achar ninguém melhor que eu Patricinha, você sabe, eu sou todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do sorte não vai querer te ver Você não vai achar ninguém melhor que eu Patricinha, você sabe, eu sou todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do sorte não vai querer te ver O meu mundo desaborou Quando vi você partir, te emporei de joelho, pedindo pra tu não ir Nosso romance é lindo, nosso romance é lindo, vamos ficar numa boa Então para de arrogância, e fala que me ama porra Você não vai achar ninguém melhor que eu Patricinha, você sabe, eu sou todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do sorte não vai querer te ver Você não vai achar ninguém melhor que eu Patricinha, você sabe, eu sou todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do sorte não vai querer te ver Vamos só balançando aí Meu parceiro Maurício E sua esposa Eugênia Mara Açocínio vai ser legal Malouco meu parceiro Nilo E sua esposa Sandra Lá no chapéu de palha Alô Silvinho Alô Tia Lara, o resto arrochando aí Essa é pra vocês dois especial, hein Arrochou, menino Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Ela me abandonou O que é que eu vou fazer agora Machucou meu coração Machucou meu coração Me botou de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro boteco Traga um litro de pitu Nem vou beber no caneco Traga um litro de pitu Nem vou beber no caneco Hoje eu saio pra beber Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Vai doer na mesa do bar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Se o coração quer doer Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Ela me abandonou O que é que eu vou fazer agora? Machucou meu coração Me botou de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro boteco Traga um litro de pitu Nem vou beber Nem vou beber no caneco Traga um litro de pitu Nem vou beber no caneco Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar 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 Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Faz só balançando meu parceiro Pouciano Meu parceiro Pio Alô Geró Faz só rochando no forro aí meu parceiro E nossa amiga Luana Faz só swinga Esse é o Forrozão Levanta a saia Vai direto pra galera de Natividade Segura a maneira Você chegou na minha vida Tão desiludido Triste Abandonado Porque foi traído Ergulhado em decepção E encontrou comigo forças Pra seguir em frente Construímos nossa história Tudo diferente Colei cada pedaço do seu coração Agora que estamos bem A sua ex voltou Pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu Que quer voltar atrás A sua ex voltou Vamos mostrar pra ela Que estamos felizes Que o que resta agora São as cicatrizes E nada tá do jeito Que ela deixou A sua ex voltou Com coração em casa Tão desiludida Chorando abandonada Porque foi traída Pagou tudo o que fez Com o mesmo valor A sua ex voltou Você chegou na minha vida Tão desiludido Triste Abandonado Porque foi traído Mergulhado em decepção Mergulhado em decepção E encontrou comigo forças Pra seguir em frente Construímos nossa história Tudo diferente Colei cada pedaço do seu coração Agora Agora que estamos bem A sua ex voltou Pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu Que quer voltar atrás A sua ex voltou Vamos mostrar pra ela Que estamos felizes Que o que resta agora São as cicatrizes E nada tá do jeito Que ela deixou A sua ex voltou Com coração em casa Tão desiludida Chorando abandonada Porque foi traída Pagou tudo o que fez Com o mesmo valor A sua ex voltou JTL Gravações A gravadora dos artistas Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Que me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Vamos Essa vai pra galera do Badati Ó E nossa amiga Marlene A rocha legal Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo JTL Gravações, a gravadora dos artistas A patricinha vaqueira chegou na vaquejada Chá pra volta, fidelão, toda equipada Puxando o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece, todo mundo já conhece Toda ela passa, os homens ficam parados O vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha tá vaquejada Com ela não tem pescura, pega o uísque e cachaça A patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Tamo o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas eu senti a boia Encastar de vaquejada, vaqueiro bom Ela gosta da patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Tamo o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas eu senti a boia Encastar de vaquejada, vaqueiro bom Ela gosta Alô, Deró! Alô, Tia Júlia! Vamos sabanaçando aí! Esse dança forró É do dozinho, no percado, cabe no roca Rosão, levanta, saia Volume 2 A patricinha vaqueira, chegou na vaquejada Chave a bota, piverlão Tô tá reequipada, puxando o paredão Na sua caminhonete, todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa, os homens ficam parados O vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha da vaquejada Com ela não tem vizcura, pega o uísque e caixa Se a patricinha é vaqueira, ela gosta da boiada Amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, boia é festa de vaquejada O vaqueiro bom, ela gosta de patricinha, vaqueira Ela gosta da boiada, amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, boia é festa de vaquejada O vaqueiro bom, ela gosta de patricinha, vaqueira Ela gosta da boiada, amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, boia é festa de vaquejada O vaqueiro bom, ela gosta de patricinha, vaqueira Ela gosta da boiada, amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, boia é festa de vaquejada O vaqueiro bom, ela gosta Meu parceiro delegado, vai só rocha no parceirinho Fozão, levanta a saia, volume 2 Essa cara vai ser especial pra minha firma Romilda É, nossa assim ali, minha madrinha Adélia, só balançando A gente só sabe o que é o amor Quando ama alguém Eu sem você, você sem mim Nada tem começo, tem um fim A nossa história tem que ter final Entre eu e você Parei na sua, tô sem direção Um aeroporto sem avião Entenda, amor, entenda Não sou nada sem você Isso eu posso dizer Entenda, amor, entenda Minha fonte de prazer é você Quem sabe amanhã, quem sabe Tudo pode mudar amanhã Amanhã, quem sabe Você pode voltar pra mim Manda aquele alô Pra galera rapaziada do Chapadão Meu parceiro Wilton Belém Vamos só, Rochan A nossa história tem que ter final Entre eu e você Música Parei na sua, tô sem direção Um aeroporto sem avião Música 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 JPL Gravações, a gravadora dos artistas Distribuidora Pronto Socorro Vamos lá, Rocha Legal Bozão, levanta, saia, volume 2 Vamos lá, Sassu Grazeiro do Zinho Essa aqui é especial, Gavetia Rosirene E Metilabelo, vamos lá, Rocha Nê Ando pelas avenidas, onde tantas vezes Nós dois passeamos, roubindo o carro que passa Eu desesperado vou te procurando Vejo os altos edifícios, lindo e colorido De gente a correr Por que que o povo que passa não veja você? Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 Meu parceiro Pinguim, troca de óleo A vila do seu carro em Bozmão, da Rocha Legal Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz em exerção Vou casar de namorado Passa um abraçado, que lindo amião Só eu me sinto sozinho Olhando o perdido, tentando entender Por que que o negro destino me roubou você? Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 Quero mandar aquele alô Meu parceiro Lucas, da distribuidora E meu parceiro Hilton Alô, Rio da Rocha parceira Na casa de uns amigos, outro dia fui passear Enquanto eles brincavam, eu só ficava no canto a chorar Namorei de uma garota, me sinto vergonha e até dizer Só porque ela parece um pouquinho você Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 Vando pelas avenidas, onde tantas vezes nós dois passeamos Vou ouvindo tal que passa, eu desesperado vou te procurando Vejo os altos edifícios, lindos e coloridos e gente a correr Por que o povo que passa não veja você Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 Paro de frente ao cinema, que lindo cartaz em execução Vou casar de namorado, passo um abraçado, que lindo adião Só eu me sinto sozinho, olhando o perdido, tentando entender Por que o negro destino me roubou você Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 Na casa de meus amigos, outro dia fui passear Enquanto eles brincavam, eu só ficava no canto a chorar Amorei de uma garota, me sinto vergonha e até nem dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 É, raça segura do Zé, minha amiga Thaís Cabelereira, hein Sempre inovando Arrochou! Oh, galerinha apaixonada por Rosão Levanta Saia Essa que é uma oferecida especial Da minha prima Cristiane E seu namorado Breno Com muito amor e carinho Renano de Noronha, não tem mais o mesmo brilho sem você aqui A noite de Goiânia, fica até sem graça com você longe de mim Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador sem você Sem você Chalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalalala Você votão, eu vou aí te buscar Chalalala Já tem que ter fim de tudo sem você não dar Chalalala Você votão, eu vou aí te buscar Fernando de Noronha Não tem mais o Mingo Brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fico até sem graça com você Longe de mim, na Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro, pede o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador Sem você, sem você Xalalalala, vou sem roubar a beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ao meu voo aí te buscar Xalalalala, já tentei fingir tudo sem você não dá Xalalalala, você volta ao meu voo aí te buscar Xalalalala, você roubar a beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ao meu voo aí te buscar Xalalalala, já tentei fingir tudo sem você não dá Xalalalala, você volta ao meu voo aí te buscar Aquele abraço especial pra família Silvestre Supermercado Norte-Sul O meu parceiro Magrão, o Magrão Rocha e o parceiro Meu parceiro DJ Mike Ribeiro Da paraquê Safadona O porrão já começou e a galera agitou O porrão já começou e a galera agitou O porrão já começou e a galera agitou O porrãozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrãozão levanta a saia, tem porrão a noite inteira A galera vai dançar até levar a poeira O porrãozão levanta a saia, tem porrão a noite inteira A galera vai dançar até levar a poeira O porrão já começou e a galera agitou O porrãozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão já começou e a galera agitou O porrozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão levanta a saia, volume dois O porrozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão levanta a saia, tem porroz a noite inteira A galera vai dançar até levar da poeira O porrozão levanta a saia, tem porroz a noite inteira A galera vai dançar até levar da poeira O porrozão já começou e a galera agitou O porrozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão já começou e a galera agitou O porrozão levanta a saia, todo mundo já provou Arrochou meu parceiro Raimundo, alô Marivone Lá do assentamento, torna o fundo, hein Vamos só rochando e suingando Esse é o porrozão levanta a saia Arrochou o porrozinho E o telefone pra contato é o 984-777-648-9229-9286 Tá, tá na pancada do forró, o chão vira pó, faz a negra peneirar Esse forró deixa o forró deiro mole, quando o cabra é bom de folha deixa o dia variar Esse forró deixa o forró deiro mole, quando o cabra é bom de folha deixa o dia variar Eu quero ver se aqui tem cabra brilheteiro no salão e no terreiro sem nenhuma confusão Esse forró tá do jeito que eu queria, quando amanhecer o dia eu vou pegar o sol com a mão Esse forró tá do jeito que eu queria, quando amanhecer o dia eu vou pegar o sol com a mão Tá, tá na pancada do forró, o chão vira pó, faz a negra peneirar Esse forró deixa o forró deiro mole, quando o cabra é bom de folha deixa o dia variar Esse forró deixa o forró deiro mole, quando o cabra é bom de folha deixa o dia variar Quando de festa da meia-noite por dia, onde toquei alegria, aumenta mais animação Quando pego minha safona pra tocar, os cabros tem que mostrar que sabe pisar no chão Quando pego minha safona pra tocar, os cabros tem que mostrar que sabe pisar no chão Tan, tan, na bacana do forró, o sol vira pão, mas a negra aprenderá Nesse forró, deixa o forró deiro mole, quando o cabro é pão de bola, deixa o dia clarear Nesse forró, deixa o forró deiro mole, quando o cabro é pão de bola, deixa o dia clarear Manda que é o especial, o assentamento da Serra Associações, a do abaduia dos artistas Assentamento de Jacotinga, vai sorrochando, xungando, vindo do forró, seu cozinho Tan, tan, na bacana do forró, o sol vira pão, mas a negra aprenderá Nesse forró, deixa o forró deiro mole, quando o cabro é pão de bola, deixa o dia clarear Nesse forró, deixa o forró deiro mole, quando o cabro é pão de bola, deixa o dia clarear Eu quero ver se aqui tem cabra brilhanteiro, no salão e no terreiro, sem nenhuma confusão Nesse forró, dá do jeito que eu queria, quando amanhã será o dia, vou pegar o sol pra mão Tan, tan, na bacana do forró, o sol vira pão, mas a negra aprenderá Nesse forró, deixa o forró deiro mole, quando o cabro é pão de bola, deixa o dia clarear Nesse forró, deixa o forró deiro mole, quando o cabro é pão de bola, deixa o dia clarear Tudo de peça, também a noite pro dia, onde toquei alegria, aumenta mais animação Quando pega o meu sobrona pra tocar, os caras tem que mostrar que está pisando no chão Tanta, tan, na bacana do forró, o sol vira pão, mas a negra aprenderá Nesse forró, deixa o forró deiro mole, quando o cabro é pão de bola, deixa o dia clarear Nesse forró, deixa o forró deiro mole, quando o cabro é pão de bola, deixa o dia clarear Mandar um especial pra galera do Queiroz, marcando presença aí Porra, não levanta a saia O pessoal da terceira idade, é, é Assassinando porra, porra, não levanta a saia Não é batom, mas tá na boca da galera, hein Arrochou!